Dia de manifestações contra a islamização da Europa em várias regiões europeias. A organização PEGIDA demonstrou ter a bandeira hasteada em vários pontos do continente. Na cidade berço da organização, Dresden, participaram entre 6 mil e 8 mil manifestantes. Mas a cidade alemã também foi palco de uma contra-manifestação de cerca de 3.500 pessoas em oposição à marcha dos chamados patriotas europeus contra a islamização do Ocidente. Em Birmingham, na Inglaterra, foram pouco mais de 120 manifestantes que apoiaram a luta contra a entrada de pessoas de confissão muçulmana. Em Varsovia, houve 2 mil pessoas a exigir uma política menos aberta à imigração islâmica. O líder do movimento nacional explicou o que pensa da situação atual. A Europa está agora a ser invadida por grupos de pessoas que pretendem dominar o nosso continente. A Europa Central ainda está numa boa situação porque não existem milhões de muçulmanos aqui, como na Alemanha. Em França, em Calais, cidade conhecida por albergar milhares de imigrantes que tentam furar a fronteira para o Reino Unido, centenas e meia de pessoas participaram numa manifestação não autorizada. Pelo menos 10 foram detidas, incluindo o antigo general da Legião Estrangeira. Em Dublin, na Irlanda, aquele que deverá ser o 15º país com uma secção peguida, o protesto aqueceu. Depois de surgir uma contra-manifestação, a polícia foi obrigada a intervir. Protestos idênticos verificaram-se também noutros países, como a Áustria e a Holanda. Não, 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 não.